Bem-vindos ao N de Coisas de Março. Como podem ver, estou sozinho hoje, falta a minha cara metade. Mas ainda assim, não vou deixar de ter umas boas novidades em relação ao mês de Março. Então, vamos começar o mês de Março logo no dia 1, com o dia mundial do elogio. Sabe uma coisa? O ser humano precisa muito ser elogiado. O ser humano tem esta necessidade, precisa de reconhecimento. E o princípio em si é um princípio bastante simples. O ser humano precisa de reconhecimento, precisa de ser valorizado para se sentir bem. Portanto, se tiver tempo, durante este mês de Março, eu sei que o dia 1 já passou, mas tire tempo para elogiar alguém, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, a esposa, o marido, tire tempo e dê um elogio. Logo a seguir, no dia 8, celebrou-se, ou celebrar-se-á, depende da qual é a altura que vai ver o vídeo, o Dia Internacional da Mulher. E sabem uma coisa? Como a minha mulher não está cá hoje, isto hoje vai-te escambar. Porque mães, irmãs, esposas, namoradas, noivas, avós, etc. O que é que faríamos sem elas? Quem é que iria cozinhar para nós? Quem é que iria tratar da roupa suja? Pronto, eu bem disse que isto iria descampar. Mas agora, mais a sério, a verdade é que vemos muita coisa a estas mulheres. Na nossa vida, estas mulheres, temos desde pequeninos, temos as mães que nos preparavam a nossa sopinha quando estávamos doentes, temos mais tarde, mais à frente, as nossas irmãs tinham paciência para brincar connosco, com as nossas brincadeiras malucas e parvas. Mas, mais à frente ainda, temos as nossas esposas, que são umas guerreiras, que conseguem conciliar a vida de casa com a vida profissional e, ainda assim, nunca desistem. Então, lembre-se de celebrar, neste mês de Março, a sua mulher, a sua irmã, a sua mãe, a sua avó, a sua esposa. Tire tempo para celebrar também este dia com elas. Temos também ainda, para celebrar o dia 17, dia, não, ainda antes do dia 17, o dia mundial da matemática. Este é o dia preferido do meu filho. O meu filho é, porque ainda não sabe, é muito bom em matemática. Posso fazer um exercício convosco. Desafio-vos. Pensem no número de 1 a 10. Não me digam qual é que é. Pensem no número. Agora, multipliquem por 2. Ok? Então, somem 10 a esse número. Dividam por 2. E agora, façam uma conta simples. Traiam o número inicial. Não digam a ninguém, mas o segredo é que o número de resposta é 5. Como é que eu sei? Matemática. E é assim que a gente celebra o dia da matemática. No dia 17 de Março. Acho que algumas pessoas aqui já se perdão com as contas. Mas vamos continuar. Dia 17 de Março. As pessoas estão dizendo. Conta, é móvel fazer as contas. E já estou a vê-los. 17 de Março. Celebramos o Dia Mundial do Sono. O Dia Mundial do Sono é uma coisa tão importante. Porque todos nós precisamos descansar. Quem sabe que uma noite mal passada, no dia a seguir, no dia, não rende da mesma maneira. Quão importante é nós celebrarmos o Dia Mundial do Sono todas as noites. Neste caso é a Noite Mundial do Sono todas as noites. A gente vai poder descansar bem. É importantíssimo para o nosso corpo. É importantíssimo para a nossa mente poder descansar e realmente desligar-se. E ao final do dia, temos aquela mente... Missão cumprida. E amanhã acordamos cheios de força, cheios de vigor para um novo dia. Este dia celebra-se no dia 17 de Março. E infelizmente há muita gente por este mundo fora a conseguir descansar. Muito pouco e muito mal. Dia 20 de Março celebramos o Dia Mundial da Felicidade. Então, em relação ao Dia Mundial da Felicidade, não vou adiantar muito mais porque toda a gente já sabe o que é que é ser feliz. Toda a gente tem esse objetivo da vida. Uns querem uma coisa, outros querem outra. Mas sabem uma coisa? No fundo, no fundo, todas as coisas que nós gostávamos de atingir, ou de ter, ou de possuir, ou de conseguir chegar a esse objetivo na vida. Tudo isso leva-nos a uma só coisa. A atingirmos aquilo que nós julgamos ser o caminho para a felicidade. Para uns é ter umas coisas, para outros é alcançar outras, para outros tanta coisa. Mas o objetivo na vida é um só. É sermos felizes. Dia 22 de Março celebramos o Dia Mundial da Água. E eu sou um bocadinho suspeito para estar a falar estas coisas, não vou adiantar muito. Mas o Dia Mundial da Água dá-nos uma excelente oportunidade para nós pensarmos nas pessoas e nos lugares e nas necessidades que é algo que muitas pessoas, muitas pessoas neste mundo fora, têm para poder ter acesso à água. Água potável, água em condições. E ajuda-nos a pensar e a meditar. O que é que nós podemos fazer para contribuir para que esse problema deixe de ser um problema global? Nas grandes cidades, nos países mais desenvolvidos, isso não é um problema. Mas por muito lado, neste mundo, infelizmente, ainda é um problema. Vamos então celebrar no dia 20 de Março, Dia Mundial da Água. Peço desculpa, 22 de Março. E por fim, não vou demorar muito mais, porque o último ponto é do dia 25. 25 de Março é o dia da procrastinização. O que é que é este? Que palavrão grande é este? Procrastinização. Procrastinação. Não é nisação, é nasceninação. É procrastinação. Temos que comer o pinho de letras. Então, o que é que é isto da procrastinação? Conhece aquele provérbio muito português que a gente tem, que é não deixes para amanhã o que podes fazer hoje? Tem exatamente a ver com isso. Por vezes temos tantas coisas para fazer, que corremos o risco de deixar coisas para o dia seguinte. Isso às vezes podemos dizer, ah, isso é estar atarefado. Ah, isso é ter muita coisa para fazer. Mas sabe uma coisa? Ah, se não fizer hoje, faça amanhã. Calma, calma. Talvez faças, talvez não. Não, a procrastinação é simplesmente o deixar para amanhã o que conseguíamos ter feito hoje. Não é porque a lista estava muito grande, estava muito cheia. É simplesmente as coisas que estavam ao nosso alcance de fazer, nós não fizemos, decidimos não fazer. Porque amanhã tem tempo para fazer isso. Então, é um comportamento que pode se tornar como algo até sedentor em muitos aspectos. Pode ser uma coisa que, ah, dá tanto jeito de deixar isto para amanhã. É tão confortável que temos mais um bocadinho de descanso e mais folga hoje, mas não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Se tens alguma coisa ao teu alcance para fazer hoje, faz isso. Vai escolher o fruto disso amanhã. Porque fizeste hoje o que tinhas para fazer amanhã. Podemos até pensar, tenho que ir lavar o carro, amanhã trato. Tenho que ir preencher a declaração de impostos, por acaso temos que preencher a nossa declaração de impostos. Ah, faço isso no próximo fim de semana. Tenho que ir ao médico, ver aquela coisa assim, assim, assim. Semana que vem eu vou ao médico. Ou então tenho que estudar para aquele exame em maio. Espera aí, mas é só em maio. Daqui até maio ainda falta muito tempo. Tenho tempo para estudar para o exame. Tenho que ir visitar a sogra. Ui, para isso não tenho tempo. Mas pronto, essa parte. Minha sogra está aqui a risse. Mas sabem uma coisa? Não deixem para amanhã o que tenho que fazer hoje. Sejam proactivos. Dê o passinho extra. Sabe uma coisa? Isso vai trazer fruto. Não só no próprio dia, mas como no dia a seguir. E vai também ajudar aquela parte do descanso. O dia mundial do sono. Lembram-se do dia mundial do sono? Dia 17 de março. Dia mundial do sono. Quando nós vamos para a cama descansados. Sabemos que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para fazer. No dia que estamos a viver. Vai-nos facilitar a vida no dia seguinte. E vamos descansar melhor. Então, para encerrar o mês de março. Como estou aqui sozinho, estou a falar muito rápido. E estou aqui sem a minha cara metada. A dar-me cotoveladas. E a cortar umas piadas. Então, vamos simplesmente encerrar este mês de março. E vamos agradecer a Deus. Por tudo que o Deus nos tem a trazer até aqui. E Ele nos vai continuar a trazer. E vamos ser gratos a eles. Dê Pai, neste dia, nós te agradecemos por este mês de março. Em que Tu nos ajudas a reconhecer a importância dos outros, Senhor. Ajuda-nos a ser aquela pessoa que traz ânimo. Traz um elogio. Traz um encorajamento. Nas alturas de abatimento. Do nosso amigo, do nosso colega de trabalho. Ajuda-nos também a valorizar a nossa mãe, a nossa esposa, a nossa irmã, a nossa avó, a nossa vizinha, a nossa amiga, a mesma sogra. Ajuda-nos a valorizar a cada um deles. Agradecer a cada uma delas o que elas têm feito. E tudo o que elas têm feito, nos tem conduzido ao dia de hoje e a sermos quem somos hoje. Ajuda-nos também a descansar em Ti. Sabendo que quando nós descansamos, Tu trabalhas em nosso favor. É que mesmo no nosso tempo de descanso, no nosso tempo de sono, nós temos a garantia que Tu continuas a trabalhar em nosso favor. Agradecemos, Pai. Amém. Estamos grátis por este mês de março. Sabendo que Deus vai fazer coisas fantásticas no vosso meio também. Deus vos abençoe.